Vamos brincar de hipótese aqui, vamos imaginar que realmente isso vai acontecer, então o cara realmente vai poder fazer uma formação de um ano que vai capacitar ele para dar aula de personal, aula de musculação, prescrever um treino. Na sua opinião, você como um profissional que atua na faculdade, atua como consultoria, já, meu, até representante de uma academia também, você acha que é suficiente um ano para o cara ter a capacidade de dar aulas de musculação, tá? Vamos falar, estamos falando de ser um coach, de um olímpico, estamos falando de personal treino. Eu vou te falar o seguinte, Ed, sem querer dar votos, mas precisa explicar. Eu falei exatamente isso que está acontecendo 10 anos atrás, eu falei, tem vídeo até no YouTube disso, 10 anos atrás eu falei, poxa, a faculdade de educação física te credencia a fazer muita coisa, mas não te capacita a nada, de forma realmente decente, ou seja, eu posso dar aula de natação, só que eu nem sei nadar, então eu morreria antes dos meus alunos, o que seria bom, porque eles não morreriam. Mas eu posso, e o Michael Phelps não pode, ou seja, temos aqui um erro, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa grave aqui, o Michael Phelps não pode, seria, responderia judicialmente e eu poderia, mesmo não sabendo nadar. Então, isso é um problema, né? Isso é um problema. Felizmente, né, eu não vou fazer aula de natação, porque eu não preciso, né? E também porque eu não quero morrer, mas imagina só um professor que está ali, de repente, com conta para pagar e fala, meu, quer fazer isso aí? Ele fala, quero, porque isso aí eu vou morrer de fome, né? Então, imagina, ele vai dar uma aula que, de repente, ele não domina. E isso é um problema. Então, eu acho que seria legal você ter lá cursos, por exemplo, de natação. Pô, quero fazer natação? Só natação, só basquete, só basquete, musculação, só musculação. Mas, assim, exige, exige. Só que, passado 10 anos, eu continuo acreditando na mesma coisa. Só que, eu não acredito mais em um ano. Tá. Por quê? Porque faz 10 anos que eu, né, gravo vídeo, trabalho, atendo, estudo, é... E todo, toda semana eu aprendo uma coisa que eu não sei. Eu falo, caramba, isso aqui eu não sabia. Então, sabe aquela... Mas isso não é em toda a área, cara? Sim, em toda a área. Isso aí é para qualquer área, isso aí. Sem dúvida, mas não tem aquela... Tem um nome, isso eu não sei o nome, tá? Quem souber, coloca no chat aí para ajudar. Que é assim, ó, quando você não sabe nada da área, você fala, putz, eu não sei nada. Quando você sabe um pouco da área, você fala, nossa, eu sei coisa pra caramba. Quando você sabe muito da área, você fala, não sei nada de novo. Porque o cara que não sabe, o cara que sabe pouco, ele não tem nem ideia do que ele não sabe. Quando ele vê realmente o que tem, ele fala, putz, meu, é muito complexo. Porque, assim, uma coisa é passar um treino para mim. Tipo, ah, eu vou montar um treino para mim. Outra coisa é eu montar para quem tem problema no joelho. Outra coisa é o cara que tem depressão. Então, assim, quando você vai abrindo para atender um público amplo, porque, assim, não é só atender fisiculturista, porque aí seria mais delimitado. Só atender idoso, só atender gestante, só atender o cara que não tem um braço. Pô, eu dei consultoria para um cara que era cego. Aí você fala, consultoria online. Quer dizer, é inédito ou não é? Desafio, desafio. É inédito. Você fala, pô, mas eu trabalhei 10 anos e agora eu tenho uma bucha nova para resolver. Então, assim, na minha opinião, opinião, igual você falou, eu vou reforçar. Eu acho que um ano é pouco. Eu acho que um ano é pouco. Com certeza não vai ser em período integral. Com certeza não, mas pode ser que tenha um EAD. Então, assim, você precisa fazer um estágio, porque a prática precisa. Você só fica dentro de sala de aula, tem que fazer um estágio. E o problema do estágio, que a gente sabe muito bem que nas faculdades muitas pessoas pegam pelo menos a boa parte daquelas horas e alguém assina. Então, o cara não faz. Então, assim, eu acho um ano pouco para a média. Tá. Eu faria, mas eu acho que, eu acho que dois anos, mas assim, dois anos, dois anos. Dois anos? Uma grade boa, estudando bem. Uma grade coisa. Nota de 4 é 8, você entendeu? Se você não tirar 8, você não vai passar de matéria. Pô, mas 8 é muito. Pô, você aprender 80% do que foi ensinado. 80 a 20. 20 a 80. Porque tem faculdade que a média é 6. Ou seja, se eu entender 60%, já está bom? Eu acho pouco. E o que você acha da ideia de ser um ano mesmo, só que no final desse ano, esse cara tem que fazer uma prova, né? Como lá fora. E essa prova, como se fosse uma OAB da vida. Sim, eu já pensei sobre isso. Uma prova que realmente entrasse em aspectos que só um cara que realmente se dedicou a estudar em um ano conseguiria responder. Eu já pensei sobre isso e eu acho muito legal. porque a partir do momento que você coloca uma prova com uma dificuldade alta, você vem puxando tudo. Isso, você obriga o cara a estudar. Porque não adianta você pegar aqui e falar não, vamos subir o nível. Mas subir o nível... Agora, se você tem uma prova, só passa nessa prova... Que vai testar, de fato. Exatamente. Só pode trabalhar quem passa nessa prova, beleza? Então a faculdade vai falar assim, a minha faculdade, beleza, todo mundo passa um ano. Mas chega no final, ninguém é aprovado. Ou seja, na parte de aprovação... Existe isso no direito? Tem na UB. Tipo, a faculdade que mais aprova... Tem. E isso faz diferença. Então, opa. Na parte, você fala, vou escolher aquela faculdade. Porque ela é boa na UB. Então, aí, eu não tinha esse dado. É um diferencial, diferencial. Exatamente. A minha faculdade, a minha graduação, ela aprova 90% dos alunos saem daqui. Você fala, vou fazer lá, então. Essa aqui aprova só 20%. Você fala, é barata, mas na hora do vamos ver mesmo, eu não vou conseguir. Então, assim, eu acho que faz total sentido isso. Uma prova difícil. Uma prova difícil. Eu acho também. Porque o que eu vi o pessoal da Educação Física argumentando muito é, de novo, né? A gente, quando fala desse tema, a gente pensa na nossa bolha, né? E a gente sabe, pô, quem acompanha a Bodybuild, todo mundo que está assistindo aqui é bolha, porque está no MonsterCast, todo mundo está aqui. A gente sabe que a gente entende que um cara... Existem muito caras bons no nosso meio que são muito bons sem informação nenhuma. Eu gosto de dar o exemplo do Sizing. Para mim, um dos caras que mais manja e tem o Sizing nem o Ensino Médio fez. Acho que o Sizing parou na quinta série, sei lá, sexta série. Se alfabetizou o Sizing. É, acho que deve ser semi-alfabeto, só que é um cara inteligente. Ele assina com a digital. É, aprendeu a falar inglês. É um cara que estudou e entende do que ele faz. Só que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa proatividade. A gente está pensando em bolha, né? A gente está pensando em bolha. Você tratar a exceção como regra é uma tolice. É, exatamente. Mas por que eu estou falando isso? Eu vi muitos educadores físicos argumentando o seguinte. Você acha que em um ano o cara vai estar pronto para chegar um paciente, um aluno lá falando ah, eu tenho diabetes, eu tenho isso o quê, blá blá, sugestante, eu tenho essa limitação. O cara vai ter o conhecimento para lidar com aquele cara. Aí, dois pontos que estão levantados, né? Primeiro, todo cara que faz quatro anos tem também esse mesmo conhecimento? Não todos. Vamos falar que nenhum tem, mas... Não, não. Fazer quatro anos de faculdade não significa que o cara vai saber atender o cara que é o diabético e vai chegar na academia. Segundo, por que você não coloca na prova uma pergunta que englobe tudo que faz com que o cara saiba que ele esteja capacitado para atender diversos tipos? É claro que não dá para contar com todas as limitações do mundo, né? Porque aí o cara... É infinito, infinito. Exatamente, isso que eu ia falar. Até porque hoje, hoje, senta a cara... Pô, eu trabalho há 15 anos já nisso. Senta a cara na minha frente e fala, eu tenho a doença tal. Eu nunca ouvi falar da doença. E não tem problema. Pô, tem cara que é PHD que a gente recebe uma pergunta de um cara perguntando de um treino para autista, o cara que é PHD fala, ó, eu não tenho... Exato. Eu não tenho o know-how, não tenho conhecimento para te responder. E assim, fique claro, não tem que ter. Porque imagina quantas doenças que só mil pessoas no mundo têm. É, o que você falou, não pode pensar nas exceções, né? Não, não. Exceção é o exemplo do burro, né? É, exatamente. O que acontece? Pô, a pessoa vem com uma necessidade especial dessa, olha, eu tenho doença tal, eu sou portador de tal coisa. Não tem importância. Você fala, não, calma. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu falo, eu nunca ouvi falar, peraí, só um minuto. Deixa eu... Eu jogo na hora, se é na consulta presencial, né? Eu jogo na hora, peço segundos para a pessoa, leio e falo, não, eu consigo te atender. Porque você dá uma lida e fala, bom, beleza. Eu consigo, é viável esse atendimento dessa maneira e tal. Eu vou poder estudar sobre esse assunto, não é nada tão complexo. Então, tudo bem, né? Então, faço ali as perguntas e tal. De repente, precisa de uma nova conversa, porque você vai montar ali o treino, as coisas, às vezes você bate na trave ali e fala, não, deixa eu fazer mais uma pergunta, alguma coisa. E aí, rola ou não? Como também já aconteceu, né? De, uma vez até, atendi uma pessoa lá, que também não lembro o nome da doença, que é muito específico, né? Mas ela tinha muita dificuldade de coordenação. E eu falei assim, olha, eu só consigo te atender se tiver um personal junto com você. Porque precisa, no meu entendimento, de alguém presencialmente ali com você todos os dias. Ah, eu não posso e tal. Eu falei, então eu não posso te atender. Ah, não pode não. Pode pegar o dinheiro na recepção, na boa, tá tudo certo. Porque eu não, sim, sim, sim. Não, né? Não teria como atender a pessoa. Não teria como. É que o pessoal tá usando esses exemplos, só que o que a gente tá falando é exceção. É claro que algumas das comuns, assim, por exemplo, diabetes é uma doença comum, entre aspas, né? Sim. É relativamente comum. Sim, muito, muito comum. Dá pra ter, né? Um treinamento pro idoso, dá pra ter. Pô, e um ano é muito tempo, velho. Se o cara pegar ele pra estudar, pra fazer lá seis horas por dia, é tempo pra caramba. Sabe um vídeo interessante que eu vi? O Biso, ele pegou a grade dos quatro anos de faculdade e ele eliminou tudo que ele desconsidera, podemos dizer assim, irrelevante pra quem não quer dar aula de musculação. e ele pegou todas as matérias que sobraram e aparentemente é um ano. É um ano. Dá um ano, entendeu? É. Então, assim... Então, mas de novo, o pessoal não tá saindo bem. Então, é. Entende? E lembrando que isso não tem nada a ver com o crefe, né? O crefe não regulamenta o nível de ensino. As outras matérias não dão base pra isso? Algumas não, por exemplo, eu tive quatro semestres de ginástica. Tem gincana, né? Não tem uma matéria de gincana? Não tem negócio assim, é brincadeira. Como é que é o nome? É... Puta, todo mundo fala... Acho que o Gorgonóide fala... Que de recriação. Recriação, né? Recriação, né? Putz, nem sabia o que tinha. É, então... Mas a recriação, eu vou te falar que até discordo do Gorgonóide. Porque a recriação, você aprende muito sobre ludicidade, que é uma coisa que eu uso muito nos treinos. Pra mim, é muito importante que o treino seja lúdico. Lúdico quer dizer o quê? Que seja divertido, envolvente. Ah, mas é pra muita coisa, Antônio. Precisa de uma matéria toda pra isso? É, mas tipo... Então, se você for falar pra musculação, na verdade a matéria não falou nada. É, então... O que eu tô falando é que eu fiz um link. Você conseguiu transferir esse conhecimento. Eu peguei aquilo ali e falei, pronto, meu, uma criança gosta de, né? Vai aprender a pular, brincando de pular. Então, por que que o adulto não? Mas isso foi um link que eu fiz. Sim, sim. Uma sucessão também. Então, talvez sim. Talvez ter um... Talvez ter um... Um pouco... Um semestre lá, meio semestre já estaria bom. Sei lá. Um semestre lá,